Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e vocês estão assistindo ao Travelzilla e hoje eu tô aqui na cidade do Porto, que é uma cidade, ó, que eu carrego aqui no meu coração, tá bom? E, caso vocês não saibam, o McDonald's mais bonito do mundo se localiza aqui na cidade numa zona aqui que chama Aliados. É muito bonita ali, é uma praça maravilhosa, cheia de prédios lindos e tal e um desses prédios abriga o McDonald's. E aí, vocês querem ver como é que é? Quer vir comigo até lá? Será que eu vou? Será que não vou? Olha, antes de eu ir então, se você quer vir comigo, não esqueça de dar o seu jóia, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de assistir os outros vídeos aqui na cidade do Porto, aqui em Portugal e outros lugares aí do mundo, tá bom? Deixa o seu joinha, me siga também no Instagram, no arroba Rodrigo Morato com dois t's, link tá na descrição. E aí, vamos lá pro McDonald's mais bonito do mundo? Então vem comigo! E aí, vamos lá pro McDonald's! Ó, pessoal, pra chegar no McDonald's mais bonito do mundo, você tem que pegar o metro aqui. Você pode até, se você vier ao Porto, só pra isso também você pode pegar o metro no próprio aeroporto. E você vem até o centro da cidade, só é parar na estação Aliados do Metro, aqui na cidade do Porto. E você já estará na boca do gol, tá? Eu tô indo pra lá, andando, claro, porque eu tava aqui. Inclusive, acabei de comer uma francesinha num lugar maravilhoso, pode saber mais sobre isso. Assista ao meu vlog do Porto. E é isso, vamos ver, vamos encarar esse McDonald's. Vou comer minha sobremesa lá. Então, gente, olha só, os Aliados é uma praça muito bonita, uma praça emblemática aqui da cidade do Porto. Você não vai perder quando você ver, assim. Ela tem um monte de prédios belíssimos, assim. Alguns estão em obras agora, mas eu vou mostrar aqui pra vocês antes das obras. Eu tenho umas imagens bem bonitas que eu fiz aqui no passado. Vamos dar uma olhadinha, pra você entender onde é que é que esse McDonald's fica. E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, eu chamei essa zona dos aliados de praça para facilitar a compreensão para vocês, tá? Mas na verdade é uma das principais avenidas da cidade do Porto. E essa grande praça, na verdade, é constituída por várias praças, incluindo a Praça General Humberto Delgado e pela Praça da Liberdade, que é onde fica o McDonald's mais precisamente. Bom, eu andei pela rua de Sampaio Bruno até a Praça da Liberdade e bem ali, no número 126, está o prédio cujo térreo ou resto do chão, como se diz cá em Portugal, é ocupado pelo McDonald's. Vem comigo! O atual McDonald's está localizado onde funcionou o antigo Café Imperial, um dos cafés mais emblemáticos da cidade do Porto, inaugurado na década de 1930, mais precisamente no ano de 1936. Logo na entrada, se vê a belíssima escultura de uma águia imperial, símbolo do café, criada por Henrique Moreira. Com o projeto dos arquitetos Ernesto Corrod e seu filho Ernesto Camilo, este café foi ao longo do século XX um dos mais luxuosos da cidade. Em 1995, o Café Imperial sofreu uma remodelação e tornou-se uma filial da rede de restaurantes de fast-food mais famosa do planeta, o McDonald's. O café foi construído no estilo Art Deco, o que se percebe pelo seu design, típico desse estilo, assim como por seus adornos e pelo seu famoso painel de vidro, com vitrais nesse estilo maravilhoso, que é o Art Deco. Os vitrais são belíssimos e divididos em duas partes principais. Do lado direito, é retratada a colheita do café no Brasil, e do lado esquerdo, o consumo do café pela elite da cidade e da Europa. Os vitrais foram feitos pelo artista Ricardo Leone, vitralista e empresário, dono de uma das oficinas de vitrais e mosaicos das melhores de Portugal. O Porto é uma cidade repleta de cafés, e como a maioria dos milhões de imigrantes portugueses e seus descendentes no Brasil vinham do norte de Portugal, o Porto, através dos cafés, refletia essa ligação com o Brasil. Olha só os nomes dos estabelecimentos, Café A Brasileira, Guarani, Tupi, este painel maravilhoso, entre outras coisas, demonstram essa ligação. Além dos belíssimos vitrais, lustres luxuosos são uma característica forte deste café, presente até hoje. Olha só esses lustres, pessoal. Coisa linda! Os espelhos na lateral esquerda do café dão uma sensação de grandeza, ampliando ainda mais esse belíssimo espaço. Vamos conhecer o andar de baixo? No Brasil, chamamos essa parte de subsolo e aqui em Portugal, simplesmente de cave. A escada que leva até a cave é original e tem um design também em arteco. Pesquisem esse estilo arquitetônico. Ele está presente em várias partes de Portugal e do Brasil e é um estilo icônico que você pode encontrar em espaços como, por exemplo, o Rockefeller Center de Nova York e muitos lugares de Portugal e do Brasil, tá? A parte de baixo é mais simples, funciona como um McDonald's comum. O serviço aqui nesse restaurante é como qualquer outro da rede no país, que possui 190 restaurantes, isso em Portugal inteiro, somando-se aí o continente e os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Todos esses 190 estabelecimentos pertencem a 43 empresários franqueados locais. E atualmente o McDonald's também conta com 9.500 colaboradores em Portugal. Cá em Portugal, o café expresso tem vários nomes, dependendo da região do país. Aqui no Porto, ele é comumente chamado de simbalino e tem a ver com a marca italiana que existia por aqui. E em grande parte do país ele é chamado de bica. Aqui em Portugal, é raro o uso da palavra xícara, que é uma palavra que foi muito usada aqui, mas que caiu em desuso, tá? Hoje, se usa mais a palavra xávena, que é de origem malayo-chinesa. Em 1995, foi neste McDonald's aqui que a rede passou a servir bica servida em xávena, ou seja, café expresso na xícara de porcelana. Vamos agora voltar ao andar de cima e pedir uma sobremesa para a maravilhosa francesinha que eu comi com um amigo na cervejaria Brasão. Uma grande parte da minha família vem aqui do norte, principalmente aqui da cidade do Porto, tanto lá do materno quanto paterno da família. Então eu adoro o norte e as suas comidas típicas. Aqui eu como uma francesinha com um amigo na cervejaria, tomo uma sopa de grelo em família e agora vou tomar um sorvete com baba de camelo. Vem comigo! Quando você faz um pedido em um dos tótens do MEC, a primeira coisa que você deve escolher é o idioma, inglês ou português. Olha, esse vídeo também tem inglês, tá? Todos os vídeos aqui do canal tem uma versão em inglês. Aqui a gente vai escolher uma besteroide aqui para comer. Você viu que você escolhe o seu idioma ali no início, depois se você vai comer aqui ou se você vai levar. E aí você começa a ver aqui as coisas todas, os preços, ó. Uma tarte de maçã é R$9, duas você leva por R$1,00. Ou uma tarte de... um negócio de abacaxi aqui, ó. R$1,40. E os preços todos aqui. Ó, por exemplo, aqui é um doce bem típico daqui, é o sundae e baba de camelo, tá R$1,80. Por exemplo, a novidade é a baba de camelo, pá, clicou. Aí quantas coberturas? Duas coberturas. Tirou aqui a cobertura, R$1,00. Aí foi para R$1,80, ó. Sundae e baba de camelo. É isso. Aí aqui, ó, sundae e baba de camelo. Personalizar, não. Levar mais tarde, não. Adicionar ao pedido, sim. Adicionar. R$1,80. Aí, por exemplo, ó. Vamos supor, você pode aqui finalizar o pedido, recomeçar o pedido. Ou então, se você tiver acessibilidade, você pode clicar ali também. E pede o que você quiser, ó. É isso. Agora, se você quiser mais alguma coisa, como, por exemplo, um sundae desse daqui. Aí você quer cobertura de caramelo, cobertura de chocolate, cobertura de amêndoas. Amêndoas, vai, R$1. Cobertura de morango, sim. Deu R$2,20. Agora, ó, guardar. Adicionar ao pedido. Adicionar R$2,20. Finalizar. Ipad, se eu desejo adicionar isso aqui, não, obrigado. Peraí, vamos ver se eu adiciono mais alguma coisa. Aí, aqui dá pra você introduzir o seu CPF português. Agora, é só retirar o comprovativo, dar baixa no sistema, no cupom fiscal, validar essa nota online, etc. Agora é comigo, gente. Então, esse aqui é o número do meu pedido, que é o número 17. E vai estar ali na tela, vou mostrar pra vocês. E aí, agora é só esperar. Então, pessoal, o restaurante abre todos os dias da semana, de domingo a quinta-feira, das 9 da manhã até as 2 da manhã do dia seguinte. Sexto e sábado, das 9 da manhã até as 3 da manhã do dia seguinte. Então, não tem como você não visitá-lo, tá? Vem aqui tomar com a gente uma bica na chávena, com pastel de nata, ou comer o número 1 mesmo, ou ainda, o meu favorito, que são os pequenos wraps de galinha. Uma delícia! Olha, pra você que não conhece baba de camelo, parece um doce de leite, no Brasil. Muito gostosinho. Como se fosse um sundae com caramelo, doce de leite lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O McDonald's Imperial fica aqui neste belo edifício projetado pelo arquiteto Arthur de Almeida Júnior e teve seu interior projetado por Ernesto Corrod e Ernesto Camilo. Escultura da Águia Imperial por Henrique Moreira e Vitrais por Ricardo Leone. É isso pessoal, espero que tenham gostado de conhecer o McDonald's mais bonito do mundo aqui comigo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, não esqueça de dar o seu joia, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Também me siga no Instagram, no arroba Rodrigo Morato com dois T's, link na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado mais uma vez, bem-vindos ao Porto, cidade do meu coração. Tchau, tchau pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos. Bem-vindos ao Porto, vem no Mac! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!